E eu tô aqui com o protagonista dessa grande partida, Meninos de Elite, de Piauí, Jé, que foi o protagonista do gol, que quebrou uma invencibilidade aí do Meninos de Elite, um jejum de três jogos e três empates, você o protagonista desse gol, dessa grande partida. Fala um pouquinho pra gente aí dessa partida e da atuação da equipe. Protagonista, todo mundo jogou bem, o time dos caras sempre embaça na gente, o time raçudo. Hoje a gente encaixou o jogo, todo mundo jogou bem, tocando a bola, e neutralizamos eles e os gols saíram naturalmente. Felicidade porque quebrou um jejum de três jogos e três empates, Meninos de Elite saiu na frente aí dessa. Uma hora ia sair, nós todo jogo contra eles, nós jogamos melhor do que eles, faz o primeiro gol e toma o gol no finalzinho. Hoje nós fizemos dois a zero, tranquilizou, e é isso aí, bola pra frente agora. É isso aí, Jé, fez um grande golaço aqui dos Meninos de Elite quebrando esse jejum aí. Tamo junto, pra você do canal Conexo, aqui a gente encerra nossas transmissões aqui na Arena Vila Aura, e é um prazer ter você e a sua audiência. Até semana que vem, muito obrigado, um beijo e um abraço do Elisou, tamo junto!